Fala galera, aqui é o Mike e junto com o Peck é mais um vídeo Fala galera, foi o Peck e Mike, dessa vez a gente vai jogar um novo jogo que foi lançado que chama Stunt Fest Que funciona da seguinte forma, que a gente vai ter que pegar o nosso carro e passar por diversos tipos de stunt Que são desafios, obstáculos, desafios Sim, e isso é que joga de uma maneira bem maluca, tipo esse aí que a gente tá vendo aí na tela né Mike Que é um povo dentro de um litiguador gigante, velho Exatamente, a gente vai ter que pular de carro em cima de um litiguador gigante, acertar uma privada Fazer um monte de coisa bem legal, enfim, vamos jogar com o jogo bem divertido Vamos embora, vamos embora, aqui ó Então é que o primeiro mapa que eu vou querer jogar, vai ser esse Toilet Dive, que seria mergulho no vaso A gente tem três personagens, eu escolhi o Stan, se tiver aí Que o Stan dirige um carro, a velhinha dirige um aquele, aquele, aquele carrinho de, aquele carrinho de véio Sim, e o carro lá é um carrinho de bomba né, tá ali galera, tá ali o vaso Será que você consegue acertar o vaso? Fifi, com uma mão só galera, vou acertar esse vaso, vamos lá, vambora, vambora, vambora Quero ver, vambora, vambora, vambora Uhuuu O carro não foi, mas o véi foi Que que é isso? Ah, você errou, Max, você tá de brincadeira Ah não galera, você tá de brincadeira, você tá meio que eu errei um vaso desse, velho Vamos lá, vambora de novo, vambora O cara tá um grande pra que acertar o vaso, nem pra esse ele presta Ah não, você me desculpa, você me desculpa, é que o cara não passa a massa Vambora, vambora Vamos ver, acerta sua vitória, acerta sua vitória Vamos acertar galera, vamos acertar Ah não, ah não Vou acertar ainda, vou acertar ainda Vou acertar ainda acelera vovó, acelera a veia bom a veia foi apontular pek, pek, pek que que ta acontecendo? ah não, galera, galera, galera a vingança, você acha que é fácil? se não fosse fácil, pek, não ia ter 6 canhões apontados por ali acho que eu roubou bala, acho que eu roubou bala acho que eu roubou bala vai, 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 agora acerta acertei, peguei a moeda cara, a galera vai dar descarga vamos ser engolindo, vamos ser engolindo engolindo pelo vaso que isso? tu cai no caixão morto, velho que que é isso? que que aconteceu? sai desse caixão que que isso, caraca sai daqui, velho, sai daqui, velho o jogo é muito maluco, supermercado com turbinado, ta vendo o turbinado do lado ali, ó na verdade que é bala que é bala, que é bala, não bate nada não ai, caraca, eu queria rebater aqui pra cair lá dentro, velho não consegui, galera eu queria rebater pra bater lá dentro, entendeu? entendeu uma estratégia não, fi? vambora, vambora, vambora vambora, 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 vambora agora vai, agora é certeza que vai tá, bora, vambora vambora foi foi sim, caraca aqui ó o carrinho você agora, velho nossa, eu caí meio que dentro de um litificador tem um erro em volta mostrou onde meu carrinho tá, velho no meio dos destroços vou pegar as meras tudo, vou pegar as meras tudo olha a cara dele, velho, o cara tá mal feliz tipo, cair do vaso se fosse eu, eu saí caindo eu ficaria muito feliz também vambora vambora é, eu acerto ficou muito fechado opa fui voa, voa, voa o peixe tá no carro o peixe tá no carro o peixe tá pegando fogo pek que que é isso? vamos ver se ele conseguiu lançar pra fora nossa, tá explodindo o carro, olha nossa ele tá bugado ali ele tá bugado ali mesmo, ele ficou preso bora, o velho morreu, tá vendo aí o crã dele que tá preto, morreu nossa, e o carro tá todo arrebentado, galera vamo outra vez vamo vamo iniciar, vamo com outra pessoa eu quero que esse cara tá feliz esse aí, na morte tá feliz ó galera, vai ver um cara que senta assim triste, nunca, bora duvido que esse carrinho consegue chegar lá duvido, duvido, duvido acho que chega chegou o pek nossa ah não, cai pra fora sobe de volta nossa, olha eu cair pegando fogo não faz sentido vambora, vambora, vambora é agora, é agora pek é agora foi nossa, a veia já caiu nossa nossa, a veia que tá rodando igual peão caraca caraca, ele matou uma velha você tem noção disso, mas você não sente triste não? eu fiquei triste não, é pitadinho da velhinha sem pegar as moedas e vai subindo tipo umas rampas assim se a gente passar em cima os carros é lançado eu tenho que ter cuidado só bala nossa ai caraca, não, não, não não vou acabar de pão o cara é bala, o cara é bala nossa que que é isso nossa não o cara é pão velho o cara é bão o que? peca outro nível ah não, o veste foi lançado nossa vamos cair dentro do carro de novo se o cara atrasse pela porta eu ia, eu ia embora nossa não, se atrasse pela porta galera eu ia, eu ia, eu ia me matar o detalhe, o cristão tá vivo ainda, você viu? o cristão tá vivo, igual vamos com o suíde galera esse suíde aqui é louco o que é imortal morre no final 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 ai caraca não opa, deu um acidente aqui mas vamos lá, tão firme, tão nativa a roda do carrinho saiu todo mundo sabe quando a roda do carrinho de supermercado sai é uma raiva nossa acerta o carrinho de novo acerta o carrinho de novo vou até subir de novo olha o carrinho indo embora vou buscar meu carrinho 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 galera oh pega aqui oh nossa que doido vambora tem uma graça ali na frente você vai ter que saltar tem que saltar a cabeça é nossa será que eu consegui chegar lá no fim velho ai chegou nossa morri cara a cabela foi triturada mãe não entendi essa não vambora vambora galera vou cair em cima dessa marreta aqui esmaga a marreta ai caraca só descer desce vai descer nossa descer tem bomba ai caraca tem bomba vambora 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 caraca ahhh 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 você duvida que eu complete? voltar lá e completar sugo muito velho sugo muito agora vai agora vai tem que pegar uma velocidade aqui pra parar não semelera nossa é muito ruim semelera bom 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 perdeu metade nossa eu corri aqui O que aconteceu, mano? Nossa, foi esmagado! Que nojo, foi esmagado! Nossa, o carro montou a ativa. Então eu vou trocar perto e o carro volta. Devia ter usado isso. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Acho que eu consigo agora. Vamos embora, galera. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Foi, agora foi. Vou pegar aqui mais em cima. O cara é bom? É outro nível. Nossa, e agora? Agora eu não sei o que fazer. Tem que pegar um embalo. Tem que pegar um embalo. Vai, vai, vai. Uhul! Errou, errou, errou. Galera, como o cara é bom é outro nível, ó. Tá vendo que lupa ali? Vou passar o que nem tá agora. Vai sair com o cifre pra tá aqui lupa. Não sei o que que cê é. Ah. Cê acha que não? Vou passar agora. Ai, caraca! Nossa, o cara é bom. Nossa, olha isso! Nossa! Tô vivo ainda. Peraí, peraí, peraí. Não tem que ver alguma coisa aqui, galera. Não falta um monte. Como que esse cara tá dentro desse carro, velho? Verdade. Cadê ele? Cadê o motorista, galera? Ele tá aqui em algum lugar. Ué! Cadê o Stan, galera? Cadê o Stan? Cadê, velho? Tá aqui! Você viu a cabeça dele? Nossa, ele tá gigante, velho. Haha! Bugou! Bugou foi tudo, galera. Enfim, vou voltar aqui. Caraca! O que é que eu faço, ó? Pei! Caraca! Esse carro tá irritado. Peraí, quando o cara é bom, o quê? Eu tô indo. Tá louco, hein? Vambora, galera. Vambora! Sim, eu vou tentar fazer o resto de sair embaixo. Galar de pau! Dá o calar de pau. Nossa, que doido, hein, Tati? Pô, cara, que eu jogo as pilhinhas pra fora! Vai ter a garra assim, vai ter a garra assim. ita maciota. Vai ser a maciota, velho. Eu sou a garra aí agora. Aqui, ó. Como que você sabe? Como que você sabe, Mike? Às vezes o dois é muito feito. Ah, não! O freio do carro é muito ruim, vamos agora para o passagem, passar aqui para finalizar. Vambora, vambora. Eu vou até tirar onda. Tá bom, eu quero tirar onda, eu vou até virar a câmera. Não tira onda não, fica com o que é esse mapa longo, isso precisa ser. É verdade, galera. Agora puxa aqui, ó. Agora vai. Boa! Nossa! Eu me entendo bem. Tô com os pneus pra fora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Freia, freia. Não dá muita ré aqui agora não, galera, só um pouquinho. Vai, vai. Porque tem um espaço aqui, se eu for o carro tá fora. Ah não, velho. Ah não, velho. Ah não, velho. Esse carro não funciona o freio. O que que tá acontecendo, Peck? O carro não funciona o freio, velho. Vambora. Segura. Perdeu o controle. Tá, galera, passa aqui, ó. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. O cara prendeu o seu freio agora. Pera, galera. Vai ver o ombro que freia? Nunca vi. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Aí é assim que eu decidi. Enfim, não é assim que é. Nada assim, cara. Ah, caraca. Tô perdendo o controle. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Nossa, velho. Quase caí dentro do vaso, mano. Nossa, você perdeu. Olha isso. Olha o stomach. Caraca, cadê o stomach, velho? Tá ali, né? Que trem ali? Que trem ali? Vambora. Ah, você quer completar o looping? Quer completar o looping. Ficou no homem diesel. Não pode fazer, não. Não pode fazer. Tá ficando assim ou não? Essa distância precisa demais. Essa distância não dá, hein, galera. Dá sim, galera. Nossa, é muito difícil. Quanto mais esse negócio, velho. Nossa. Pulei do carro bem no momento. Se é certo. Enfim, galera. Acho que dá pra fazer o looping não, moça. Acho que dá. Não sei, moça. Não sei. Não dá. Vou pegar mais tempo. Vou pegar mais tempo. Ele tem que completar o looping. Tem que completar o looping. Vambora. Agora dá. Agora dá. Agora dá. Agora dá. Agora dá. Pega na quinta marcha. Nossa. Quase. Galera. É impossível passar o looping. É impossível passar o looping. É porque quando eu tô assim, galera, o carro não tem controle. Não tem como acelerar ele mais, sabia? De lá. Ah, eu não sabia. Sim, é bem difícil. Mas enfim, galera. Não dá pra passar o looping. Mas o jogo aqui é bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu barro no like, né moço? E se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, né moço? Tchau. 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 Tchau.